Boa tarde. Boa tarde. E a Prefeitura de Cuiabá, Nayar, abriu hoje mais um local de vacinação contra a Covid-19. E desta vez foi lá na região do Cochipó. Pois é, Lúcio. A meta é descentralizar cada vez mais os pontos de vacinação conforme a chegada de mais doses e ampliação da faixa etária também. Então vamos acompanhar na reportagem do José Porto. O novo polo de vacinação contra a Covid em Cuiabá fica no Sesc Balneário. No bairro São João Del Rey, na região do Cochipó. E funciona das nove da manhã até as quatro da tarde. O atendimento é presencial para pessoas a partir dos 65 anos. Agora Cuiabá tem quatro locais de vacinação. Hoje, a vacinação, nós começamos já, nós fizemos essa parceria com o Sesc, que nos ofereceu a infraestrutura. E ele é destinado às pessoas dessa região. Então nós estamos direcionando para cá as pessoas mais próximas. Esse ponto de vacinação aqui no Sesc Balneário será fixo na região sul de Cuiabá. Agora, para a pessoa saber o local exato onde vai receber tanto a primeira quanto a segunda dose, tudo isso vem na confirmação do cadastro. Hoje já o sistema consegue, então ele vai direcionando. À medida que nós vamos criando os postos, a gente vai colocando a vacina mais próxima de cada cidadão. Às vezes ocorre, né? Aí por uma questão até da informação da pessoa, ela ficar mais longe, mas hoje o sistema já consegue. São aproximadamente 19 mil idosos na faixa dos 65 aos 69 anos que devem ser imunizados. O pedreiro Ivardino de Matos, de 66 anos, agora se sente mais protegido e espera retomar o trabalho. Protegido. O cuidado é o mesmo, mas tem que ser... a gente fica muito mais protegido, né? Quem esperava com muita ansiedade pela vacina é a costureira Ida Panassolo, de 65 anos. Ela não conteve emoção ao ser vacinada e lembrar dos amigos que morreram à espera da vacina. Feliz. Feliz demais. Espero que todo mundo consiga. O jovem, as pessoas que trabalham, a saúde, as escolas, que os netos estão todos sem estudar. Então, eu peço a Deus e os governantes que sejam para todo mundo, não só para os idosos. O jovem, porque os idosos já morreram tudo, né? E os governantes não fazem praticamente nada, as vacinas todas são cateadas. Então, eu peço a Deus que sejam para todo mundo. Eu peço a Deus, mas só para o mundo.